Agora eu vou dizer o seguinte, se sair do baile, é peidão Eta porra Aqui é tão hostia, aqui é tão hostia, e ela está tudo caluca E ela está tudo caluca E ela está tudo caluca Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar E ela está tudo caluca 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 Tchau, tchau, tchau.